Olá, meninas e meninos! Estou passando um espermatozoide. Eu estou no salão sem fazer nada, só batendo papo aqui com a manicure. E eu vou fazer um teste. Estou passando um espermatozoide com esse negócio na cabeça. Eu vou fazer um teste, tá? Eu estou maquiando assim porque eu estava gravando um vídeo para vocês. Olha o outro pé lá. Então, eu estava gravando um vídeo da série Maquiagem para Iniciante. Então, eu resolvi fazer esse... Vou puxar algumas luzes. Não vou puxar o meu cabelo todo não, tá, gente? Eu vou só fazer um teste para ver como é que está o meu cabelo, se ele aguenta uma descoloração, tá? É... Como eu vou pintar meu cabelo de maçala... É... Eu acabei de contar a vocês qual a cor que eu vou pintar meu cabelo. Ah, a pessoa ia fazer surpresa, mas acabou a surpresa. Eu vou pintar meu cabelo de maçala. Eu quero deixar algumas nuances mais claras. Mas eu queria mesmo descolorir o cabelo, dar umas luzes, mas meu cabelo não vai aguentar. E eu não quero destruir o meu cabelo novamente. Depois eu vou conseguir recuperar. Então, vamos lá. Bom, eu vou mostrar a vocês como é que eu estou fazendo. É mechas bem aleatórias. Eu estou deixando alguns passos e estou enfiando a agulha assim e puxando, tá? Não vou fazer na touca toda. É só algumas mechas mesmo. Também para ver qual vai ser a reação do descolorante do meu cabelo. Não façam isso, tá? Por favor, você que tem ENE no cabelo aí, não faça isso. Eu faço isso porque eu consigo recuperar o meu cabelo com as maluquices que eu faço. Mas se você tem ENE no cabelo, não faça. Tá bom? Eu ainda tenho um pouco de ENE no comprimento, mas bem pouquinho mesmo. Acho que mais ou menos uns dedos. Por isso que eu faço esses maluquices. Então, eu vou puxar minhas mechinhas aqui e daqui a pouco eu vou falar com vocês. Olha, é simples. Eu vou meter a agulha no buraco e puxo a mecha. E depois eu venho com o pinte e acerto as minhas. Então, eu vou ficar aqui com essa cabeça de espermatozoide. Toda maquiada. E depois eu volto com vocês. Então, meninas, é a pessoa que ia puxar poucas mechas, né? Acabou puxando um bocado. Mas, vamos lá. Se eu não ficar careca, eu finalizo o vídeo. Tá aqui. Eu preparei meu pote escolarante. Que está aqui. E eu coloquei 10 ml do Defense. Passa moto, passa carro, passa tudo. Do Defense dele. E agora eu vou passar nos cabelos. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas, meu cabelo é um mistério. Ele não abre de jeito nenhum. Não sei porquê. Ele está abrindo chocolate. As pontas também. Só que as pontas estão quentes. E eu não vou demorar muito pra essa bagata aqui não. Mas, como aqui a intenção não é dar as luzes pra deixar o cabelo louro. Então, a cor que abrir aqui vai ficar legal. A cor que eu quero pintar vai dar um reflexo legal. Eu vou deixar aqui mais 10 minutos. E vou retirar, tá? E vou enfiar a queratina nele. Pra poder não destruir tanto assim. Mas, ele não vai abrir com laranja, nem com avermelhado. Ele está vindo com chocolate. Acho que está vindo pra vocês verem. Então, vamos lá. Bom, amores. Ficou assim. Desse jeito. Se eu quisesse que ele ficasse chocolate, ele não ficaria. Mas, ele ficou assim. O que é que eu vou fazer agora? Vou matizar. Pois é. Eu vou usar a tinta 12.11 da Colaston. Tá? Onde o marido está? E vai molhar tudo aqui. Eu vou acabar de retornar o dedo. Vou matizar pra ver como é que vai ficar, né? Pra não ficar também assim nessa cor. E depois eu volto e mostro vocês o resultado. Eu não esperei uns 40 minutos, não. Porque, sabe? Meu cabelo ainda tem ENE. E estava ficando já elástico. Tá bom? Eu vou matizar por enquanto. Porque não é um ouro que eu vou dar no cabelo. Então, matizar por enquanto. Até eu fazer a progressiva e poder pintar. Tá? Então, vamos lá matizar. Olá, enfermeiras. E o resultado da nossa maluquice de hoje. Que não deu certo. Então, o título do vídeo dá certo. Olha no que deu. O cabelo ficou assim, ó. Eu gostei por uma pequena coisa. Porque eu vou pintar o cabelo. Então, a cor que eu vou dar, ele vai ficar umas nuances legais. Então, por esse fato, eu gostei. Tá bom? E eu não gostei. Recomendo a vocês, não façam isso. Por mais que meu cabelo esteja completamente hidratado. Eu já percebi que pó descolorante meu cabelo não combina. Tá? Então, gente. Tá bem ressecado mesmo. Eu deixei assim pra vocês verem. Tá? Eu escovei e acabei de planchar. Então, o cabelo ressecou bastante. Fazia assim. Pra vocês verem. O cabelo ressecou bastante, bastante mesmo. Ficou um pouco elástico as pontas. Por conta do enepo. Isso que eu não deixei muito tempo o produto no cabelo. Tá bom? E agora aqui é só tratar óleo de coco pra dentro e tudo. Olha pra vocês verem como é que tá atrás do tamanho do meu cabelo. A outra escondendo a cara com pano. Ela acha que ela vai aparecer. Vai aparecer só o corpo. Olha como tá meu cabelo atrás. Tá vendo? O cabelo ressecou rápido. Aí quando der a progressiva, ele vai descer mais ainda. Tá? Então, esse aqui foi o resultado da sua maluquice de hoje. Aconselho, se você tiver ENE no cabelo, não passe descolorante, tá? Porque não vai dar certo. Assim que você passa, ele já começa a esquentar. Tá bom? E se você não quer destruir o cabelo, não use pó descolorante. Eu fiz esse teste hoje porque eu queria saber se meu cabelo aguenta uma descoloração. E eu já vi que nem a parte dele que tá natural aguenta uma descoloração. Então, fica aí de lição pra vocês, tá bom? Mas eu gostei do resultado. Vou virar assim. Eu gostei do resultado pela nuance que está. Então, vai ficar legal quando eu pintar. Então, o próximo vídeo vai ser eu pintando o cabelo, tá bom? E a cor escolhida vai ser a maçala, tá? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva. Ative o sininho, tá? Pra que você receba notificação. Que tem vídeo novo. E dá um like aí, um joinha. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Tchau. Fui.